Eu não vou cantar, pelo menos uma abertura. 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 Sem a força é a boa forma da fé Somos nós quem fazemos a vida Como deram, puderam que ser Sempre desejada Por mais que seja errada A vida em pé é a morte Só saúde e sorte Sem a força é a boa forma da minha cabeça agita Eu vi tua coleta, resposta da criança É a vida ser bonita e é comida Só sei se perder E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza do céu vai ter na frente Eu sei E não terá vergonha de ser feliz E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza do céu vai ter na frente E não terá vergonha de ser feliz E não terá vergonha de ser feliz Agora vou chamar o Matheus e o Lucas Pra gente fazer um finalzinho aqui pra vocês Bom, só um minutinho